Música 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 Hoje eu me vi reiado Obrigado me potente Por me dar esse presente Por ser um dos contemplados Música 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 Por me dar esse presente Por ser um dos contemplados Por Deus me determinado Que eu fosse um herói vaqueiro Pra viver pelas campinas Por ser um dos contemplados 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 Música Jovem do Diário E agora é a vida Canta a palavra de amor A senhora é a tiga Eu lembro que a paz não é Eu lembro que a paz não é Eu lembro que a paz não é Porque o coração acelera Você não quer caro Não quer o pé Não quer o pé Não quer o pé Hoje é a gente pior Não quer o pé Não quer o pé A gente pede tudo Pra tirar você de vez A minha vida Vai jantar E toda vez que eu lembro De você Não quer o pé A minha vida Sem votar A minha vida Eu amo que a paz Eu queria voltar Me chamar E juro vergonha Eu queria te amar Porque eu não sei o que o amor É a paz Eu estou a fazer Mas eu recebo Ela vai passar Mas eu não sei o que o amor Mas eu não sei o que o amor É a paz É a paz Mas eu não sei o que o amor Mas eu não sei o que o amor E você é o que o amor O que é isso? O que é isso? O que é isso? É a primeira vez que eu vejo seus olhos e não tá doendo É a primeira vez que eu vejo seus olhos e não tá doendo Eu sei que eu vejo seus olhos e não tá doendo